O dono dessa loja aí, olha, que fica na 303 de Samambaia Sul, teve a bicicleta furtada, o ladrão entra na loja e já sai pedalando. É isso mesmo, vocês vão ver aí. O dono pediu ajuda pra polícia, a bike foi encontrada, sabe onde? Na Feira do Rolo, no domingo. Outro caso, em Santa Maria, o ladrão passeia tranquilo no começo da quadra, 207, olha uma mala em exposição numa loja, não perde tempo e sai carregando na maior cara de pau. É uma mala carregando outra, literalmente, é a notícia que você faz, anota aí o número do nosso WhatsApp, 999767011.